Olá, tudo bem? Eu sou Vivi. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia bem legal com reutilização de materiais. Um organizador giratório feito com rolos de papel. Vem comigo para assistir essa ideia que ficou bem legal. Inicio o nosso tutorial cortando uma embalagem de Pringles. Vou cortar uma margem de 5 cm. E cobrir com esse lamê rosa super bonito, que você também pode estar substituindo por papel colorido, EVA. Passo cola de silicone e colo o tecidinho na embalagem. Você pode substituir essa lata por uma lata de Nescau ou outra embalagem de sua preferência. Passo cola na parte interna também e faço o acabamento do tecidinho que sobrou. Você pode substituir essa lata por uma lata de Nescau ou uma outra embalagem de sua preferência. Nós iremos precisar também de alguns rolos de papel. Eu separei 8 rolos e com a régua eu vou medir fazendo uma espécie de escadinha. E agora eu vou cobrir com um EVA muito lindo. Um rosa metalizado lá da Make Mais. Vou repetir o mesmo processo em todos os rolinhos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então te inscreve. Vai ser um grande prazer ter você aqui comigo. Já clica ali no botãozinho de inscrever-se. E aproveita e já ativa o sininho de notificações para não perder nada. Agora eu vou cortar um papelão em formato de círculo. E vou marcar uma abertura com a própria embalagem de Pringles. Nesse papelão eu também vou colar um EVA e cortar o centro. Colo a nossa latinha. E deste outro lado também vou colar um EVA para fazer o acabamento bem bonito. E na lateral eu vou colar um cordão São Francisco na cor rosa. Mas você pode usar uma pequena tira de EVA também. Agora é só ir colando os rolinhos. Vou fazendo uma sequência do maior ao menor. Vai sobrar um rolinho. Eu havia separado 8 rolos, mas na verdade eu só vou usar 7. Para que nosso organizador gire é preciso de um pote menor que o primeiro. Que ele encaixe na parte interna e que ele seja um pouco mais comprido. Eu usei um pote de vidro e deu super certo. Porque ele é pesado e ele sustenta bastante o nosso organizador. Agora eu vou cobrir ele com um EVA. E deixar uma margem de cima sem cobrir. Isso vai facilitar para que ele consiga girar. Então é bom testar antes. Vai colocando, vai testando o potinho que melhor vai se adaptar no seu organizador. Faço mais alguns acabamentos. Colando um EVA na parte de cima. E fazendo alguns detalhes com aquele mesmo cordão São Francisco que eu usei antes. Olha só como já ficou bonito esse organizador. Mas eu quero deixar ele ainda mais charmoso. Então eu vou colar um tule na parte de cima. Eu fiz um frufruzinho. E eu vou fazer um detalhe ainda mais fofo. Usando várias tiras de EVA coloridas. Colo uma sobre a outra. Eu fiz bem colorido usando as cores do arco-íris. Depois que eu colei todas as tiras. Eu vou enrolar. E vou modelando com a própria mão. Temos um pirulito. Para fazer o cabinho eu usei um pedacinho canudo de papel. E vou decorar com um lindo laço azul. Olha só que graça. É um detalhe fácil de fazer. E que deixa ainda mais bonito os seus projetos. Colo na parte de cima. E para deixar ainda mais fofinho. Eu vou colar esses donuts. Que eu já ensinei. Vou deixar aqui em cima para vocês. Como eu fiz. É muito fácil de fazer esses docinhos coloridos. Eu tinha vários aqui em casa. Então eu resolvi encher esse meu organizador de docinhos. Olha só que graça. Pode ser uma opção também para decorar uma mesa de festa. E aí? Gostaram desse organizador? E ele gira mesmo, gente. Ficou super prático. Bem legal. Vou colocar aqui na minha bancada. Para decorar. Se você gostou. Já deixa o teu like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. E deixa as suas sugestões. Do que você gostaria de ver aqui no canal. E aí? Curtiu essa ideia? Ficou bem legal. É bem fácil de fazer. E você pode fazer com as cores que você quiser. Azul, amarelo, verde, colorido. Tenho certeza que vai ficar bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês aqui no canal. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.